Olá, amigas e amigos, tudo bem? Nosso convidado hoje para essa entrevista, o senhor prefeito Leonel Martins. E a pauta dessa entrevista vai ser sobre as ações estratégicas da saúde econômica que serão tomadas pela prefeitura para o enfrentamento do coronavírus e a retomada do desenvolvimento do município. Senhor prefeito, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Silvio, boa tarde, boa tarde aos amigos, amigos e amigas. Ok, senhor prefeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista. E eu vou lhe perguntar uma pergunta aqui sobre qual é o cenário atualizado da situação do coronavírus em Balneário de Pissarras e em relação ao número de casos até o momento? Silvio, nós vivemos num momento muito difícil, bastante complicado, o cenário mundo Brasil e Santa Catarina, Balneário de Pissarras está inserido nesse contexto. É um momento muito delicado da saúde pública, onde nós estamos desenvolvendo uma série de ações de conscientização da população sobre esse novo vírus que está circulando no mundo, no país e na nossa cidade. Infelizmente, Silvio, a maioria das pessoas ainda não se conscientizaram da gravidade do que é que é essa situação de saúde que acontece na nossa cidade. Eu, tristemente, às vezes, ando na cidade e observo muita gente transitando o apelo de carro pela cidade, muitas vezes de forma necessária, tem que se dizer, mas muitas vezes eu vejo que é de forma desnecessária, se observa que é de forma desnecessária. é caminhando na praia, é correndo na praia, é andando nas estradas, nas vias principais da cidade, de forma despreocupada, sem nenhuma proteção. Então, isso me preocupa muito, Silvio, porque a saúde de cada um de nós depende da gente. Você tem que ter o teu cuidado especial contigo mesmo. Tem que ter respeito para a tua família. Você tem que ter respeito para os teus amigos, teus vizinhos, e você se proteger e orientar essas pessoas também a se protegerem. É uma situação grave. Hoje ainda, aqui em Balneário de Pissarras, a nossa equipe de saúde divulgará o primeiro caso ocorrido e confirmado na nossa cidade de Balneário de Pissarras. Isso é triste, é lamentável, porque o grau de contaminação, Silvio, desse vírus, ele é muito violento e ele é muito rápido. E ele transmite de forma sintomática ou assintomática. Mesmo você não tendo, imaginando que não tem o vírus, que você não tem febre, que você não tem respiração forçada, que você não tem dores. Mesmo assim, você poderá ter esse vírus e está contaminando uma série de pessoas. Silvio, a cada cidadão contaminado, ele consegue transmitir para mais três. E isso evolui de forma geométrica. é muito rápido e muito acelerado. E o problema nosso, que o Balneário de Pissarras está alinhado com o governador do Estado e com o governo federal e também com a Organização Mundial da Saúde, em ter o cuidado de orientar as pessoas para que higienizem as suas mãos, para que usem máscaras, para aqueles que não têm necessidade, que já são aposentados, já têm a sua renda garantida, que têm doenças pré-existentes, fiquem em casa, permaneçam em casa. É difícil? É difícil. Eu também participo desse clube da melhor idade, que eu já tenho 70 anos, Silvio, e eu tenho permanecido em casa por muito tempo. Saio esporadicamente, venho à Prefeitura para cumprir alguma missão que me é dada, que eu tenho que resolver, mas eu procuro ter o isolamento social, acompanhar, alinhar o que o governador do Estado pede e a Organização Mundial da Saúde. E o próprio nosso Ministro da Saúde. Então eu queria pedir, Silvio, aproveitar esse momento oportuno desse teu belo trabalho social que tu está desenvolvendo e pedir para a população. Amigos, se não precisarem sair à rua, permaneçam em casa. Vão à rua no momento em que estiver extrema necessidade. Permaneçam em casa porque isso passa. A nossa saúde, Silvio, a tua vida você não resgata. Você não ressuscita uma vida. Agora, o teu patrimônio você readquire. Com muito trabalho, com saúde e força, você readquire. Mas você não vai ressuscitar uma vida que foi afetada pelo coronavírus. Então, a situação é grave, é alarmante, mas eu sinto que grande parte da população de Balneário de Pissarras ainda não se conscientizou. E só vai se conscientizar a hora que chegar muito próximo da família. Possivelmente, Silvio, será tarde demais. Hoje, o nosso sistema de saúde, tanto do governo federal, quanto do governo do estado, e também dos municípios, ninguém, nenhum ente federativo, nem município, nem estado, nem União, estão preparados para receber um surto epidêmico de grande desenvoltura que está para acontecer durante o período de abril e maio próximo agora. Então, gente, não adianta nós brincarmos com a realidade, brincarmos com uma coisa tão séria que nós não temos estrutura hospitalar para suportar uma demanda grande que possa ocorrer no estado de Santa Catarina e aqui em Balneário de Pissarras. Balneário de Pissarras está preparado, a sua saúde está toda voltada para receber possíveis pacientes que adquiram o vírus, mas nós estamos torcendo para que nenhum leito da nossa unidade seja ocupado. Mas te digo novamente, já tivemos a infeliz notícia de que temos sim agora em Pissarras, hoje, foi confirmado positivamente o primeiro caso de contaminação. E que faça uma pergunta aqui e deixe uma pergunta, Silvio, para a nossa população. Quantas pessoas podem ter sido contaminadas por essa pessoa que deu positivo? Quantas pessoas conviveram com ele? Qual o grau de relacionamento dele? Quantas pessoas chegaram a ele e ele de forma assintomática transmitiu esse vírus? Então, é grave. Temos uma estrutura, mas como te falei e volto a afirmar, tanta estrutura nossa é muito boa e excepcional, mas a estrutura do Estado, da nossa região, do Estado e do Governo Federal é muito pequena, insuficiente, para que tenha ou para que possa atender uma demanda muito grande de contaminação através da transmissão coletiva. Então, isso me preocupa muito, Silvio. E eu quero deixar esse pedido. Gente, fiquem em casa, permaneçam em casa, deleguem para alguém da sua família mais jovem para fazer qualquer serviço e qualquer atividade que puder. Quando não puder, tudo bem. vamos nos munir de máscaras, vamos lavar as mãos e higienizar as mãos com álcool gel ou com sabão e água, vamos nos proteger. Só nos resta uma saída, Silvio. Não temos medicamento para o coronavírus, não existe vacina para o coronavírus, chama-se prevenção. E eu estou observando, a nossa equipe de saúde está observando que Balneário de Pissarras está ainda pouco se importando para a contaminação. Eu vejo pouco cuidado da população. Prefeito, existe um plano de expansão, caso necessário, da saúde? Existe, Silvio. Nós estamos trabalhando a nível de microrregião da Anfre na ampliação do leito de UTI. Nós já conseguimos ajustar com o governo do Estado a ampliação. O Hospital Marieta tinha 30 leitos de UTI. Nós conseguimos, com convênio, junto ao governo do Estado, ampliar para 60 leitos, dos quais 39 leitos ficarão únicas, exclusivamente, para o coronavírus e 21 leitos para o geral. E nós teremos, evidentemente, nesse período, outras situações de emergência que necessitam de internação na UTI. Então, nós dobramos a capacidade do Marieta, estamos negociando com o governo do Estado a ampliação de mais 80 leitos, mas, Silvio, eu quero deixar muito claro e transparente para a população. hospital de campanha ampliação de leitos se dá com a aquisição e a colocação, a disposição desse leito de equipamentos. Sim. Equipamentos tanto de EPIs quanto equipamentos de respiração, né, e que isso hoje está em falta no Brasil e no mundo. América do Norte puxou praticamente toda a produção da China para a América do Norte, onde hoje morre quase mil pessoas por dia. Aliás, já passou. Chegou a morrer outro dia mil e quatrocentas pessoas, muitas delas sem ter a condição de ser atendida. Porque a saúde também de um país tão adiantado economicamente entrou em colapso. Como a nossa do Brasil poderá entrar em colapso a hora que nós tivermos o pico de contaminação dessa doença. então, nós estamos articulando a nível de região para que a gente possa oferecer para a população dos onze municípios congregados a Anfri uma estrutura mínima, mas digna de atender a população da nossa região. Bom, senhor prefeito, e como está a aquisição dos testes? Vai ser feito os testes em todos os munícipes? Os testes para a detecção dessa doença, Silvio, eles são fornecidos pelo governo federal que repassa para os estados e os estados repassam para os municípios. Balneário Pissarras acabou de receber ou está recebendo agora, hoje ou amanhã, em torno de cinquenta testes. Muito pouco, é muito pouco, mas que deverão ser priorizados para a detecção daquelas pessoas já que estão com suspeita muito avançada, mas o ideal seria que nós tivéssemos um volume muito grande para aplicar em todos os casos suspeitos e antecipar um possível tratamento. Isso ainda, existe uma dificuldade de adquirir muito grande no mercado nacional e internacional. Nós passamos por esse momento, Silvio, de ter o dinheiro e não ter o que comprar. Você tem o dinheiro para investir na saúde, mas você não tem o produto sendo oferecido no Brasil. Você tem que importar basicamente tudo da China onde o mundo inteiro está adquirindo de lá. E aí entra a competição. Quem paga mais? E o poder público tem as suas regras, não pode adquirir a qualquer preço. Ele tem que adquirir a preço de mercado. Mas a nossa grande preocupação é essa, Silvio, tentar querer oferecer leitos, mas não temos a capacidade de investir em equipamentos para dar suporte a esses leitos. Então, por isso, Silvio, que a nossa população tem que se conscientizar. Quanto menos risco, quanto menos exposição à contaminação, quanto mais permanecemos em casa, menos risco teremos de morrer na fila de um hospital como está acontecendo hoje nos Estados Unidos da América, está acontecendo na França, está acontecendo na Itália e está acontecendo na Espanha. Hoje, há um grande número de óbitos aguardando um leito de UTI e que não consegue acessar porque a demanda é extremamente grande. E isso poderá, poderá, pedimos a Deus que não aconteça, mas poderá acontecer no Brasil. E mais uma vez, gente, população de Balneário de Sardos, vamos nos conscientizar da gravidade, não deixemos chegar na nossa família, Silvio, não deixemos chegar no nosso vizinho e na nossa casa. é muito fácil, é muito fácil, é proteção individual, é se conscientizar aqui uma simples máscara e a higienização da mão resolve um percentual muito grande desse risco. É isso, é a conscientização da população e que o prefeito não poderá sair de mão em mão higienizando, de cidadão em cidadão. É a consciência social e humana de cada cidadão da nossa cidade. Ok, prefeito. Senhor prefeito, equipamento de proteção individual, EPIs, como está a situação da compra de EPIs e se haverá suficiente para todos os profissionais de saúde, professores, entre outros do município? Bem, é verdade, Silvio. Isso é uma das coisas que mais nos preocupa, preocupa a administração pública, principalmente EPIs na área da saúde. Haja vista, Silvio, que o grau de contaminação, o risco de contaminação é muito grande na saúde. Não vou falar da educação, mas hoje a maior exposição que toda a nossa estrutura, todo o nosso pessoal, a equipe, eu chamo a equipe de linha de frente da saúde tem, a essa exposição é que é o grande risco. Nós estamos procurando adquirir dentro da condição que nós temos, porque também existe a falta desse equipamento no mercado, mas nós estamos procurando a fornecer o mínimo necessário para que a nossa equipe de saúde tenha a condição, a segurança de atender possíveis pacientes contaminados. Nós temos, ganho a colaboração ainda ontem, da WEG, de motores, que nos fornecerá algumas dezenas de máscaras de proteção individual. Temos uma equipe da Secretaria da Fundação Cultural que trabalha na confecção de roupas para que possam ser usadas pelos nossos médicos e enfermeiras. A nossa Secretária de Saúde, juntamente com a ANF, vem adquirindo outros equipamentos necessários. Sabemos que ainda não é o suficiente, mas nós temos o mínimo possível para garantir a segurança da nossa equipe de saúde. É uma equipe que nós temos muito carinho, é uma equipe que hoje está na linha de frente dos cuidados com a nossa população e nós temos que ter muito carinho e atenção por esse time de guerreiros que hoje sai da sua casa deixa a sua família e parte para uma área tão delicada e tão sensível e de tanto risco que tem hoje no Brasil e na nossa cidade. Então, eu quero também aqui aproveitar a oportunidade, Silvio, de externar os meus agradecimentos, a minha gratidão por toda a equipe da saúde de Balneário Pissar e dizer que em equipamento de saúde, se não temos ainda o ideal, mas temos o necessário para dar segurança para a nossa equipe da saúde de Balneário Pissar. Ok. E atendimento às famílias carentes com cesta básica, está sendo feito esse trabalho? Nós estamos com três secretarias envolvidas nesse processo, que é a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, que junto com a educação também, a Defesa Civil e Epidemiológica, acompanha muito de perto essa situação das pessoas em estado de vulnerabilidade social. Além dessas pessoas, nós temos mais um grupo de pessoas que se utiliza do Bolsa Família, que são famílias de baixa renda, e nós estamos muito atentos e focados em manter o mínimo necessário a alimentação e um trabalho psicológico com essas pessoas. Nós temos distribuído um número muito grande de cestas básicas, temos contado com a contribuição de funcionários públicos do nosso município numa ajuda, num aporte financeiro para aquisição, contamos com a doação também da rede COC do supermercado e outros mercados menores, enfim, nós estamos todos imbuídos para que essa nossa população mais carente do município, em grau de risco social, que elas tenham o mínimo necessário para passar por essa fase. O governo federal acaba de sinalizar e está já viabilizando mais um projeto maravilhoso que é de grande importância, que é o repasse de 600 reais por pessoa na família, quando é a mulher sozinha que é a responsável pelo lar, ela receberá isso em dobro, é muito importante, é um valor significativo que vem em uma hora certa, esperamos que tudo isso ocorra de forma mais rápida possível, mas o município também não fica ausente desse processo de acompanhar toda a nossa população em estado de vulnerabilidade social e do Bolsa Família que necessitem nesse momento grave de uma ajuda do município. Perfeito, como o governo municipal pretende ajudar o setor hoteleiro, gastronômico, comercial da cidade para retomar suas atividades? Silvio, nós também estamos muito sensíveis e preocupados com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, mesmo porque estamos atravessando um período bastante longo, já fora de temporada, onde o comércio carece de uma movimentação maior, de uma demanda pela aquisição de bens e objetos na cidade, a gente passa por um momento difícil, o município sensível a isso também fez um decreto e prorrogou todos os vencimentos, tanto de IPTU quanto de ISS, dívida ativa, enfim, todos os impostos, tributos e taxas do município foram prorrogados para que dê um pouco de folga e o comércio nosso possa se recuperar, se reestabelecer e aí sim contribuir para o município. O nosso comércio é pequeno, mas é bastante atraente, significativo para a cidade, muito diversificado e nós esperamos que a gente saia logo dessa situação para que a gente possa resgatar o nosso comércio, mas como eu já falei um pouco atrás, pesando entre comércio e vida, nós optamos primeiro pela vida e depois realmente vamos ajudar ainda mais na medida do possível e da legalidade para que o nosso comércio tenha folga e possa recolher seus tributos, suas taxas no melhor momento depois de abrir o seu comércio e ter o seu faturamento restabilizado. Ok, aproveitando o ensejo aqui, sobre a construção de centro de eventos em Balneário Pissarra, como se encontra? Silvio, evidentemente que nós estamos com grandes projetos para Balneário Pissarra, inclusive um centro de eventos agrupado com um belo ginásio de esporte, nós precisamos ter uma estrutura coberta que a gente consiga juntar uma área de esporte com uma área de eventos. Esse projeto já está sendo elaborado, é um projeto que vai demandar um recurso bastante significativo, em torno de 15 a 16 milhões de reais, nós já temos o espaço reservado para ele, já tem espaço reservado, porém, nós vivemos um momento muito delicado no Brasil, um momento econômico e financeiro muito delicado e nós estamos priorizando nesse momento algumas outras obras de infraestrutura que entendemos ser mais necessária e ser mais urgente para a nossa cidade que nos colocará em uma outra posição de visibilidade em Santa Catarina. então o projeto do centro de eventos junto com a área de esporte está sendo confeccionado por uma empresa de engenharia mas não estamos ainda com prazo previsto para que a gente possa assumir junto com a população o início dessas obras. Deverá ainda demandar algum tempo ter um estudo técnico e econômico mais aprofundado para que a gente possa também criar esse espaço para Balneário Pissarra que é de grande importância e significado. É um desejo nosso bastante antigo eu sei que é um desejo do colega Silvio também mas pedimos a Deus que a gente passe por esse momento econômico e financeiro do país de forma mais tranquila em áreas mais calmos para que a gente possa ainda estartar esse ano e dar essa boa notícia para a população. Existe uma localização já? Ele está reservado aqui na área próxima à Univale onde tinha uma área de terra em torno de 23 mil metros quadrados é uma área bastante ampla e muito apropriada para uma estrutura dessa um patrimônio público um belo uma bela obra pública para Balneário de Sars o local deverá ser ali mas ainda estamos em fase de projeto executivo ok seu prefeito muito obrigado gostaria de agradecer mais uma vez por ter atendido o nosso convite é isso aí pessoal compartilhe esse vídeo curta sua interação é muito importante para levar a informação ao maior número de pessoas um grande abraço a todos valeu pessoal grande abraço e aí